Olá pessoas, tudo aí com vocês? Eu vi Coringa Delírio A2 Nossa, tá todo mundo falando que é uma bomba, é uma bomba, é Coringa canta do começo até o final Que isso Coringa, virou MC? É ruim, mas é ruim, é ruim, é mal feito? Sim, não é mal feito, eu tô muito pensativo Parece que o filme foi feito pra irritar algumas pessoas Ou pra desfazer o filme anterior Ou uma forma de provocação Ou de repente ele foi alterado por causa do estúdio Mas como é que o estúdio aceitou isso? Dinheiro Ou então de repente foi um ataque ao estúdio Mas se for um ataque ao estúdio, como é que o estúdio não viu isso daí antes? Nesse vídeo, mais do que tudo, eu preciso usar isso daqui Pera aí, pera aí, pera, pera Eu quero tentar entender porque o segundo filme do Coringa é esquisito assim É ruim de propósito? É uma crítica? De repente ele não é ruim, fui eu que não entendi o filme Eu não sei, eu só sei que ele foi um... Olha só, eu vou falar desse filme Vai ter spoiler, Gaveta? Eu vou ter que dar spoiler nesse vídeo, dane-se Você já tá vendo toda a mídia que as pessoas estão destruindo esse filme Muita gente não quer ver, ou então quer ver por curiosidade Então sim, eu vou dar spoiler nesse vídeo Eu vou tentar teorizar o que aconteceu Como assim? O que que aconteceu? Ele frustra as pessoas? Frustra Parece que ele frustra especialmente o fã mais fã do Coringa E isso me leva a minha primeira teoria Ó, ó Esse filme na verdade não é um filme Ele é uma crítica direta ao primeiro filme Presta atenção! Lembra quando eu falei aqui de Tropa de Elite? Não O primeiro Tropa de Elite, que muita gente começou a acusar aquele filme Esse filme aqui, ele tem uma pegada fascista E aí ele fez o segundo Tropa de Elite meio que pra responder ao primeiro Ele apontar pra quem é o verdadeiro inimigo E o primeiro filme do Coringa, ele teve muita crítica disso Assim, que foi muito abraçado por uma galera Red Pill Tem uma galera em céu que abraçou esse filme aí Ele foi muito criticado porque ele tá idolatrando uma figura que não deveria ser idolatrada Tá sentindo isso? Tá sentindo isso? E aí dá a entender que esse filme foi feito pra mostrar que o Coringa não é uma figura ser idolatrada E aí o filme faz questão de mostrar o Coringa como o ultimate perdedor do milênio Você pensa assim, caralho, vai, agora vamos ver as loucuras de Filipe Não, você volta a ver o Arthur Fleck, ele volta a ficar derrotado, ele magro, torto assim Parece um pombo Isso vai acontecer ao longo desse filme inteiro Agora vai! Não! Agora vai! Não! Tanto nos acontecimentos quanto dentro da própria história Ele constantemente decepciona as pessoas Todo mundo acha que ele Agora! Agora o Coringa vem! Ele vem, aí ele volta atrás E ele... Agora vai! Não! Ah, pelo menos vai ter essa virada no final! Não! Vai! Volta! Vai! Volta! Eu acho que esse filme nada mais é que ele tentando corrigir o curso O diretor Todd Filipe Eu tenho que deixar muito claro que esse cara é um loser Esse cara ele não é... O Coringa não é isso Tem muita gente que tá pegando o primeiro filme E tá considerando essa ideia anárquica Genial! Nossa! Anarquia! O Coringa tá certo! Que era um negócio que era pra ter sido meio caricato no primeiro filme E as pessoas estão levando a pedaleta Vamos quebrar tudo! Onde já se viu? Que loucura que isso possa acontecer na vida real! Então parece que ele quis aplicar o famoso não dar paco pro maluco A Alequina inclusive Pra mim ela representa muito fã do primeiro filme Aquela pessoa que abraçou ama de paixão ver mil vezes o filme Inclusive isso é falado no próprio filme Foi feito um filme sobre o primeiro filme do filme Entendeu? Tem que ler o livro pra ver o filme E ela assistiu várias vezes Eu joguei todos Zerei todos Ela se acha revolucionária É isso aí A gente gosta da anarquia A gente vem das trevas E aí quando se revela no meio do filme Na verdade ela é filhinha de papai Tem grana Olha o paralelo que tu faz com a pessoa que assiste Não a gente gosta da anarquia Mas é filhinha de papai Aquele tipo de funk obcecado Perde um pouco a nação da realidade Acaba ficando meio perigoso E aí quando cai na real e vê como é que é a vida Se frustra né A Lady Gaga deve lidar muito com esse tipo de fã inclusive Eu acho até por isso que ela aceitou esse papel É Mas o que me deixa maluco Meu Deus É que assim O filme é bem feito Não parece que as coisas malucas que acontecem Eu já posso falar delas Não parece que é por acaso Uma escolha ruim do diretor Não parece Não parece que é uma escolha consciente Para irritar Sabe assim Todas as cenas que o Coringa aparece como Coringa Fala caraca ali é o Coringa Filha da puta Regaça Me come É lá São sonhos Idealizações No momento que ele está idealizando Quase sempre numa música Ainda tem essa Eu acho que foi feito para irritar o fã Porque é um musical Tem toda hora a música Imagina Será que um fã de quadrinhos Vai gostar de um filme musical Que canta o tempo inteiro? O que você acha? Eu não acho que foi Por acaso Que foi escolhido Esse... Entendeu? Porra nenhuma Musical ofende essa galera E as outras coisas que ele vai fazendo ofende essa galera Quem gostou do primeiro filme Ah você gosta do cara fodão? Vamos botar ele só no sonho O filme inteiro é ele no hospital psiquiátrico No presídio E ele sendo julgado É só isso? É só isso O filme se passa só aí Mas em determinado momento ele vai se tornar o Coringa que a gente está esperando A gente não não Ele volta atrás Depois ele se arrepende dos crimes E ele fala que não existe Coringa Sou só eu mesmo E eu sou um psicopata É isso É frustrante Deus A Lady Gaga que representa o fã Ela se frustra também Até no final Já vou falar o final logo aqui Ah vá Sim, fale Por que a gente fala por que esse filme é frustrante? Ele morre Não dá Ele morre Parece que o cara quis eliminar a possibilidade de ter até uma continuação Me lembra muito Matrix 4 Eu já falei de Matrix 4 aqui no ca... Oh É a mesma coisa Matrix 4 Depois de um tempo eu comecei a ver Me parece um filme feito ruim de propósito para matar a própria franquia Transpolitica Criptofascismo Criptofascismo É uma metáfora De exploração capitalista Não tem nada A gente chega no final Vai que o Lady Gaga também Lady Gaga abandona ele Tu vê que é só um loser Ela começa a vê-lo como um loser Todo mundo começa a vê-lo como um loser Aí no final Como assim Você já tá sem esperança Será que ele vai ter uma reviravoltinha no final? Ele tá andando do nada O cara Pum! Morre por um cara Acabou Esse cara talvez tenha importância E talvez ele revele o verdadeiro sentido desse filme Tem, mas daí É outra teoria Mais pra frente Calma aí Eu montei sete teorias hoje Eu só tô falando a primeira Eu não tô maluco Eu não tô louco Armações acontecem Intrigas acontecem Tudo Ninguém tá seguro As pessoas podem tá armando contra você Armando contra mim É por isso que eu uso o NordVPN E todos os meus devices Tudo Eu acho que você deveria usar também Por quê? Cibersegurança Por quê? Isso daqui não é teoria de chapéu de alumínio não Pessoas constantemente estão tendo suas contas invadidas Quando você está navegando na internet O seu IP É o endereço de onde você está Está ali exposto Fazendo teu provedor O número Tudo Se você assina o NordVPN Você pode ligar todos os seus devices com isso Você navega de forma anônima Ah, gaveta Mas eu tenho que ligar o tempo inteiro? Não precisa ligar o tempo inteiro Porque é só É tipo um botãozinho de liga ou desliga, tá? Eu recomendo você ligar Quando você tá, sei lá Num wi-fi externo Eu tô no wi-fi do shopping Tô no wi-fi do café No wi-fi de sei lá da onde Ali é que tem gente Pode, né Ter de má fé ali E invadir o seu sistema Pegar seus dados Alguma coisa assim Especialmente ali Eu prefiro, né Liga um serviço de VPN Ele dá uma criptografada nos seus dados Ele não sabe de onde você tá conectando E tem gente que fala assim Ah, mas que saca Eu vou botar o VPN Vai parecer que sempre que eu tô conectando de outro país Não, não Você pode usar o VPN conectando do próprio Brasil Você clica Brasil Ele só não vai saber da onde do Brasil você tá conectando A sua conexão passa por servidores do Brasil Eu tô falando isso porque tem muita gente que fala assim Cara, eu uso VPN pra poder assistir conteúdo de outros países É verdade, você pode Mas se você quiser conectar como se estivesse realmente no Brasil Não quer ter nenhuma alteração Conecta ali só com uma ferramenta de cibersegurança A Nord, na verdade, tem várias ferramentas de cibersegurança Tem NordPass, NordLocker Mas aqui eu tô falando de NordVPN No momento que eu estou gravando esse vídeo Eu tô me preparando pra fazer uma viagem pra United States of America O que que você acha que eu tenho instalado aqui? NordVPN Ó, assina isso aí no plano anual que você vai ter desconto Se você for no meu link QR Code Você ainda vai ter meses extras Só uma maravilha Aumente o seu nível de segurança E não deixa ninguém conspirar contra você Com NordVPN Teoria número 2 Isso tudo pode ter sido só uma viagem de pedidos do Joaquim Fênix É sabido que ele é meio despirocado Ele muda cenas em cima da hora Ele acha que ele não entende a motivação Não, não, cara, a motivação não é essa Ele muda, pede pra reescrever Aconteceu isso no Joker Eu tava vendo um Reels da Carol Moreira falando exatamente disso Que tiveram que reescrever cena na hora lá Porque o cara tava pirando na hora Isso daí pra manter uma coerência num filme é difícil demais Ou então, de repente, essas exigências dele vieram até uma escala mais alta Sabe assim, ele fala assim Olha, o filme deu dinheiro pra caramba Primeiro, foi uma maravilha, você ganhou lógica Precisamos fazer uma continuação Ele falou, não vou fazer uma continuação Esse filme não precisa de continuação Precisa, vamos fazer Aí, de repente, ele fala assim Olha, eu só volto pra fazer o Joker 2 Se for pra mostrar que ele é um loser Pra gente desconstruir essa imagem de idolatria que estão tendo dele Ah, tá bom, vamos fazer então isso daí Tô entendendo? Tá tudo conectado Teoria número 3 O filme pode ser ruim de propósito Como um protesto interno Contra os estúdios Aí já tô indo mais pro lado do Matrix 4 Tipo, eu acabei de falar O primeiro filme não precisava de uma continuação Não precisava Dá pra fazer? Dá uma... Eu não aguento mais esse chapéu, por aí Ah, minha cabeça tá quente Ah, chega de papel O filme não precisava de continuação Mas aí viu, o estúdio viu Dinheiro Reconhecimento Tudo acontecendo ao mesmo tempo Olha, já aconteceu isso daí Há muito tempo atrás Com o poderoso chefão Não, bota a galera pra escrever aí Vamos fazer um 2 Vamos fazer um 2 Mas são 2 Sim E aí o filme pode ter sido feito como uma provocação contra o estúdio De implodir por dentro ele Assim, é um protesto Você não queria ganhar dinheiro com isso Queria fazer a continuação Eu vou matar o cara Eu vou estragar o filme todo Você não vai mexer na minha obra O que eu acho que aconteceu em Matrix 4 Quando você vai ver um musical Com os musicais que eu gosto Tem gente que já falou aqui que eu odeio musical Não é que eu odeio musical Eu tenho uma certa raivinha pro musical Eu falei recentemente aqui no canal Desde Chicago Chicago Mas assim, os mais recentes Tic Tic Boom Os Miseráveis Lala Land Lala Land eu amei O que eu gosto dos números musicais desses filmes? Vou pegar o Lala Land Quando entra a parte musical Ela anda com a história Aconteceu alguma coisa com o casal Eles começam a falar alguma coisa Normalmente a música mostra o estado do espírito deles Sim, mas ela vai mostrar uma evolução no relacionamento deles Ou que alguém tá apaixonado por alguma coisa ou por outra Quando começa a música tá num ponto A Termina a música num ponto B No Joker Não A música começa e termina Era só um delírio A2 Ah, ele disse, ele disse Era só um delírio E volta pro ponto que tava É só pra mostrar pra você Olha o Curing como é que pode ser Não, não, volta Na verdade, isso foi tudo um sonho E a história continua exatamente O que é o sonho? Do ponto do Joaquim Finis tá olhando assim Vem a música Ele começa a cantar Tá na cabeça e volta pra ele Do tipo assim Ele tá rindo sabe de quem? De você Ele tá rindo assim Você achou que eu ia por esse caminho? Não, vai voltar pra cá, porque é chato E vai cantar várias vezes Tá vendo? Ele vai fazendo de propósito Não é possível Ou seja Porque ele sabe que se você faz uma história Que é só contada Em visões que na verdade Não se realizam Pessoas abominam isso A única vez que eu vi isso daí Funcionar foi em Premunição Que pelo menos já acontece No início do filme E ainda movimenta a história Porque assim Eu vi muita gente falando assim Cara, parece que esse filme Tá sem rumo, cara O Todd Phillips Tirou o Taxi Driver dele E ele não sabe pra onde ir Porque o primeiro filme Ele é totalmente baseado Barra copiado Barra quase inspirado Ali no Taxi Driver Do Martin Scorsese E falaram, cara Uma vez que ele não tem mais outro filme Do Scorsese pra copiar Ele perdeu o rumo Até tem Tem vários filmes do Scorsese ali misturados Mas Eu acho que o filme Pode estar confuso De repente Por confusões nos bastidores Que nós nunca vamos saber Tem muita coisa que acontece nos bastidores Lembra que eu fiz um vídeo aqui Sobre filmes que a produção Foi uma catástrofe É tipo isso O estúdio às vezes pede cada coisa Acontece que anda tanta maluquice Na produção A gente às vezes não faz ideia Eu vi uma série recentemente Já tem um tempo Essa série maravilhosa The Offer O making of do primeiro filme do Poder do Chefão E a quantidade de confusão que acontece nos bastidores É inacreditável É inacreditável como esse filme conseguiu ser feito Era pra ter dado tudo errado E o estúdio botando a mão E máfia entrando em conflito Cara, tanta coisa E às vezes esses contratempos Destroem o filme Ou às vezes ele não destrói o filme Mas o estúdio às vezes pode botar tanto a mão E tentar controlar tanto que Cadê o carai mesmo, viu? O negócio vai dar errado de qualquer jeito E o diretor simplesmente faz um protesto Tá tudo conectado! Eu já vi isso acontecer Vou dar um exposed aqui Semi-exposed Eu vou falar quem fez Mas não vou falar pra quem fez Senta que lá vem a história Jovem Nerd Eu editei por anos pro Jovem Nerd Teve um Nerd Office Eles sempre tem uns anunciantes dele lá Teve um Nerd Office que a gente estava editando aqui Que tinha uma ideia muito legal, muito doida Que eles estavam fazendo no meio do programa O cliente que eles estavam anunciando Comprou o barulho e tal, não sei o que Quando o programa ficou pronto A gente editou, mandou o preview O cliente Deu pra trás Não, não pode ser assim Não, tem que ser assim Começou a querer dizer pra eles Como é que eles tinham que fazer o programa Bota mais cachorro E Jovem Nerd, acho que assim como eu também sou assim Cliente não mexe com conteúdo meu Não, no teu spot No que que eu falo Na tua propaganda, beleza Mas no conteúdo que tá no canal Cê não mexe Quem tem o controle criativo Sou eu Só que quem tem a grana É o cliente Quem tem a grana no cinema É o estúdio E aí, o que aconteceu? No caso do Nerd Office Eu lembro que foi um estresse tão grande Eu lembro que o Jovem Nerd Ele tirou uma parte gigantesca do programa Toda a parte que tinha do programa Ele excluiu, ninguém soube disso O programa foi pro ar estranho É um Nerd Office estranho Que as pessoas assim Engraçado O Nerd Office da semana foi meio Estavam sem assunto, né? Não teve nada Pouquinha coisa assim Foi não sei o que E eles gravaram um adendo Falando uma mensagem Que o cliente Filha da p*** Exato Entendeu perfeitamente Seu filho da p*** Mas o público não Uma piada interna Eles fizeram uma crítica interna Filho da p*** Que só o anunciante saberia Porque o programa já estava estragado Ou eles não colocavam nada Ou eles colocavam no ar o protesto Se eles não, vamos colocar no ar o protesto Pelo menos pro cliente vai ficar o aviso Que a gente nunca mais vai anunciar com esses caras E não sei o que lá E foi pro ar Vocês estão entendendo? Quem assiste Não entende nada Ele só fala assim Por que fizeram esse treco estranho? Cara, se eu já vi isso acontecer em YouTube Será que isso não pode acontecer Numa larga escala no cinema? Não A educação do cinema é muito grande Meu Deus Caralho Óbvio Eu não sei É possível que ele tenha sido desconstruído Conforme o estúdio foi botando a mão Eles falaram Quer saber? Que te pariu, meu irmão Sabe aquela cena da escada? O pessoal vibrou no trailer Lixo Tira Não caiu na sala de edição Eu assinei o contrato Quem tem um controle criativo sou eu Então acabou Acabou, tá ok? Acabou, p*** Ele pode ter implodido o filme de dentro pra fora Não sei Na verdade, daí tem uma conexão direta Com a quarta teoria Teoria 4 O filme foi simplesmente destruído pelo estúdio Peraí, peraí Para Querem matar, querem matar Não é que nem o que eu falei agora Que o estúdio estragou no final na revisão De repente o estúdio estragou na concepção De repente o cara teve uma ideia de fazer um musical Ou algo do tipo Uma ideia muito louca Mas ele vai fazer de um jeito que vai dar certo Tanto que a gente deu benefício da dúvida pro Todd Phillips Quando falaram Vai ser um musical Não, vamos ver Sei lá, de repente é bom Porque tem muito filme com um conceito maluco Tu pensa assim Como é que os produtores aprovaram isso e os filmes dar certo? Você imagina o Tim Burton chegando com a Edward Mão de Tesouro Olha esse filme Olha esse protagonista Bonito Olha o conceito desse filme Tu imagina o cara falando assim Cara, eu tô com essa ideia Vai ser assim Olha essa cena E vai ser bom As pessoas vão amar esse filme Não é qualquer estúdio, qualquer produtor vai olhar assim Tá bom É esquisito pra caraca aquele treco Tu fala assim Se me apresentasse aquilo antes de eu ter visto o filme Eu ia falar Não E não deu certo Star Wars foi assim a mesma coisa Cara, todos os filmes do Tarantino, cara Peraí Tu vai fazer isso Ficho Olha o conceito do Bastardo Zinglório Tu vai mudar a história O estúdio vai ter que aceitar Tá entendendo? Volta e meia Chega um cineasta Com um conceito maluco Cara, eu tive uma ideia aqui Pra Quero Ser John Malkovich Uma maluquice de filme Malkovich, Malkovich, Malkovich Malkovich Pobres Criaturas, recentemente E aí você pega O cara que acabou de ser indicado a melhor diretor Todd Phillips Um filme que venceu vários prêmios Maravilhoso O cara fala Eu tenho uma ideia maluca O estúdio fala Cara, é maluca Mas agora é isso Mas eu quero que seja assim, seja assim E aí vocês vão mudando no conceito E de repente o cara ainda não tem Pra botar em cima da mesa Que nem sei lá Uns Spielberg, uns Scorsese Que não, 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 vai ficar do meu jeito Acabou Você não... É teoria Pode ser isso Ou pode ser a teoria número 5 Nada dessas teorias podem ser verdade Isso pode ser simplesmente a visão do diretor Caralho Esse foi realmente o filme Que o cara viu os olhos E cara, tive essa ideia Vou desconstruir o primeiro filme Vou fazer um musical que as pessoas cantam o tempo inteiro Que não leva a lugar nenhum Todas as cenas do Coringa Que são legais Na verdade vão ser sonho dele E não vai andar pra lugar nenhum Vou matar esse cara no final Vai ser genial As pessoas vão me chamar de gênio Pela subversão que eu fiz Como eu disse na teoria anterior Teoria anterior Teoria anterior Teoria anterior Volta e meia aparece filme com um conceito completamente maluco Eu posso falar inclusive filmes que tiveram continuações e foram subvertidas Olha a ideia do Logan Você tem lá o Wolverine Cara, o Wolverine é belécio isso aqui Não, não, vamos fazer um filme que o Wolverine tá velho E ele mal se aguenta Quase o filme inteiro Então... Deve ter gente falar assim Pô, mas será cara? Filmaço! Não, vamos fazer uma continuação no corpo fechado Mas vamos mostrar o vilão E não vamos revelar que é uma continuação até o final Que foi o Split Excelente E sei lá, vários outros filmes que mudaram de gênero né Sei lá, o Rambo O primeiro Rambo é um filme de ação Mas é um filme de ação mais psicológico O segundo é um filme de guerra Não tem nada a ver com o primeiro Cloverfield O segundo filme não tem nada a ver com o primeiro Eu até gosto do segundo filme Tirando aquele final que ficou Foi além Mas foi uma mega subversão do primeiro filme Que foi aquele filme de found footage O cara pensou Não, vou mudar aqui Pô, esse cara mandou bem no primeiro Vamos dar o voto de confiança pra ele Exatamente como fizeram com Mulher Maravilha E aconteceu o que aconteceu no segundo filme da Mulher Maravilha Mulher Maravilha Cara, é o risco da genialidade A genialidade e a loucura Elas são muito próximas ali Você pode fazer um negócio que pode ser genial E esse negócio pode ser só insportável Darren Aronofsky Aronofsky, sei lá Tentou com o Mob Mother é uma piração Que espelha a história da Bíblia Eu achei que não funcionou Parece pornô de cineasta assim, sabe? Mas tem gente que vai achar genial Tem gente que não vai achar Mas o cara tentou Cubre que tentava as ideias loucas e dava certo O lance que eu acho que essa teoria não pega Ele acha que isso daí ia ser muito bom E as pessoas iam amar Porque esse diretor Ele não costuma fazer uma loucura dessas O Aronofsky, sim Ele faz uma... Pirações mesmo Toda de Phillips, não E ele ainda botou muito elemento de rancor em relação ao primeiro filme Sabe assim Não é um caso de mudar o estilo do filme Que nem os exemplos que eu dei agora Em alguns casos ele foi contra o primeiro filme mesmo Por isso que eu acho difícil que tenha sido feito Essa foi a visão original do diretor E só não foi boa Cara, essa boca caiu Tá mais pro lado do Matrix Então o protégico Ele quis matar o cara no final Pra não ter uma continuação Eu sou uma fera Não Mas pera ai, pera ai Teoria número 6 E se, na verdade, aquele não era o Coringa? O Joker, palhaço! É isso que aparece no final. Quando ele é assassinado no final ali... O cara que tá ali, não sei o quê, mata ele. E aí fica com uma risada bizarra e começa a cortar a boca com um sorriso. E tu fala assim... Faz sentido! Faz sentido! Na verdade, Arthur Fleck nunca foi o Coringa. Ele foi o cara que foi a inspiração para o que vai ser o verdadeiro Coringa. Até para ele estar mais ou menos na mesma época do Bruce Wayne. Como a gente viu no primeiro filme, o Bruce Wayne é uma criança, hein? Eu vou te matar! Então, para o Coringa que a gente conhece estar na idade... Não estar na idade porque o cara também já tá na adulta. Ele vai ser um pouco mais velho. Tá entendendo assim? Ele quis mostrar que era o Coringa. Ele pode ter feito isso daí. Na verdade, toda a ideia do filme serviu para isso, cara. Ou, ao mesmo tempo, mostrar que existe um Coringa. Só para a galera não falar que eu não gosto do Coringa. Não, o Coringa, na verdade, é aquele cara ali. E eu fiz esse filme todo para desconstruir esse aqui. Esse cara não pode ser o Coringa. Não idolatrem ele. Mas acaba não fazendo muito sentido, no final das contas. Porque se você quer desconstruir a imagem do Coringa, que você mantém o Coringa de volta, um outro Coringa que também é ainda mais pirata. Eu posso falar em uma outra teoria, no meio disso daí, uma teoria 6 e meio. Meia meia meia, teoria meia meia meia. As pessoas não gostaram do filme porque não deram um like nesse vídeo. Só pode ser isso! Se você der um like nesse vídeo, as pessoas passam... Bom, deixa um like nesse vídeo aqui, se inscreve no canal. Se você deixar um like nesse vídeo aqui, você vai passar a gostar do filme. Se você se inscrever no canal, você vai entender a maluquice que o diretor quis passar e você não captou. Tenta, faz agora, se inscreve, deixa um tempo, vai. Se você se tornar membro do canal, então aí, cara, você vai entender até outros filmes. Confia, vai lá. E isso tudo me leva a teoria número 7. A teoria final. Na verdade, um filme é bom e ninguém entendeu. Só o diretor. Nem o Joaquim Fênix entendeu. Pra não falar que é só... O Blade Runner meio que não passou por isso. O Blade Runner foi um filme que não foi compreendido na época. Teve gente que achou chato e cara... Ele ia ser do melhor e ver o Pelé. Anos depois, ele foi considerado cult um dos melhores filmes de ficção científica da história do cinema. Mas ele não foi tratado assim na época que ele foi lançado. As pessoas demoraram um tempo para entender a genialidade dele. Ele foi odiado que nem o Coringa Deliria 2? Não. Se bem que ele não foi odiado, mas ele também não estava lidando com um personagem de quadrinho amado por milhões. Fê, né? O Blade Runner, se for ruim, é só... Mexer com um personagem desse que é amado, aí causa problema. E talvez por isso... Caralho! Talvez por isso que aconteça isso. O cara deve ter pensado assim... Como é que as pessoas vão amar um personagem desse e ele é horrível? E aí eu falo assim... Pra que que tu vai pegar esse filme pra fazer o filho da... Sim, as pessoas amam vilões. A gente ama vilão. Eu tenho aqui mil coisas do Darth Vader. Eu gosto do Darth Vader. Significa que eu quero ser igual a ele. Eu não quero ser igual ao Coringa também. Nunca. Eu gosto dele justamente porque ele vem da ficção. Eu consigo separar a ficção da realidade. É óbvio. Falando em realidade, eu boto aqui... Eu vou colocar uma questão pra vocês responderem nos comentários. Essa é a questão Ultimate. Pra vocês que viram o filme. Eles conseguiram fazer um Coringa pior do que do Jared Leto? Não. Sim. Não. Talvez um filme sim. O brabo é isso. O filme é ruim, mas a atuação do Joaquim Phoenix é excelente. A produção, a cinematografia... Assim, é bem feito. O cara tá excelente no papel, mais uma vez. Lembra que eu fiz um vídeo aqui sobre atuações sutis? Olha esse vídeo. Olha esse filme. Ele é muito bom. É uma das coisas que me fez colocar o Coringa no top 3 melhores filmes da DC de todos os tempos. Maravilhoso. Só não é mais maravilhoso do que um beijo que eu vou mandar na sua bunda. Caralho!